Hoje, a gente veio falar não sobre comer, mas sobre não comer, não é isso, Rony? Exatamente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre jejum. Então, a gente vai falar sobre quais os diferentes tipos de jejuns, qual que é o melhor pra você e qual que a gente faz. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal pra você ser avisado quando sair coisa nova e vamos começar a falar sobre jejum. Então, recentemente, a gente fez um post no Instagram sobre os diferentes tipos de jejum intermitente e recebemos uns comentários bem bacanas. Só que isso gerou também muitas dúvidas das pessoas que viram esse post e foi isso que nos inspirou a gravar esse vídeo. E uma das dúvidas que a gente mais recebeu foi a seguinte todos os tipos de jejum têm os mesmos benefícios pra saúde? Ou seja, essa pessoa queria saber se fazer um jejum de 12 horas, ou 16 horas, ou 20, ou 24 horas, ou 48 horas, todos teriam os mesmos benefícios para a saúde. E a resposta é que não. Então, cada duração de jejum intermitente vai proporcionar resultados e benefícios diferentes. Até porque uma janela de jejum de 12 horas nem deveria ser chamada de jejum, se a gente fosse ver, né? Mas tudo bem, já é melhor do que nada. E é claro, jejuns mais longos tendem a ter mais benefícios até certo ponto. Então é claro que um jejum de 16 horas talvez tenha mais do que um de 12 horas, mas talvez tenha menos benefícios do que um de 20 horas, mas mais benefícios do que um de 16 meses, por exemplo, que talvez a pessoa morresse no final. Então, isso depende bastante. A gente vai falar algumas durações mais comuns agora. Por exemplo, se você busca mais praticidade no seu dia, se você busca fazer menos refeição, se você não tem tempo de manhã, por exemplo, então pode ser que apenas pular o seu café da manhã e assim fazer um jejum de 14 ou 16 horas já resolva os seus problemas e seja adequado para você. Por outro lado, se você quer melhorar a sua sensibilidade à insulina, é bastante comum a gente ver as pessoas fazendo jejum de 16 a 24 horas. Isso é, com duas ou mesmo uma refeição no dia. Talvez, por exemplo, comendo apenas uma refeição e depois ficando 24 horas em jejum. Por outro lado, se você busca a hipertrofia muscular ou a manutenção da massa magra, então pode ser que outro tipo de jejum faça mais sentido para você. Um jejum bastante praticado por pessoas que buscam ingerir bastante calorias e proteínas para justamente fornecer o substrato necessário para ganhar massa muscular é o jejum 16 por 8, protocolo Linguens, do treinador sueco Martin Berg. Nesse protocolo, você pode comer por 8 horas por dia e jejua por 16 horas todos os dias. Então, dá tempo de ingerir as calorias necessárias, dá tempo de você treinar alimentado ou em jejum como você preferir e também dá tempo de jejuar por 2 terços do seu dia. Inclusive, esse protocolo foi desenvolvido pelo Martin Bergman depois de muito tempo de pesquisa justamente nessa área de hipertrofia muscular, né? Por outro lado, ainda, se você busca entrar em cetose nutricional, pode ser que jejuns mais longos, como 36 a 48 horas, façam mais sentido para você, já que você vai ficar mais tempo em jejum e tem mais chance de depletar seus depósitos de glicogênio e assim entrar em cetose nutricional. Ou seja, tem diferentes tipos de jejum, né? Diferentes durações que podem ser feitas e cada uma vai ser mais adequada para objetivos diferentes. Então, o ideal mesmo pode ser você testar diferentes durações, de preferência com o apoio de um profissional da área para te ajudar a decidir o que pode ser mais interessante para o seu caso específico. Até porque existem diversas evidências científicas, estudos bem feitos que mostram que não deve haver nenhum tipo de problema se for um jejum praticado por pessoas adultas saudáveis. Então, se você se enquadra nessa categoria, provavelmente não há nenhum problema em você tentar fazer um jejum. Exatamente. Você pode se interessar por jejuns mais longos ou mais curtos, mas saiba que, inclusive um homem, isso é documentado na literatura, jejuou por mais de 380 dias, isso é, 380 dias seguidos, sem comer nada, e ficou muito bem, obrigado. Ele era um obeso, ele tinha muito peso a perder, e isso ajudou ele a melhorar essas condições de saúde que ele tinha. Mas nesse caso, essa pessoa perdeu mais de 100 quilos, só que ela foi acompanhada de perto por médicos e estava suplementando as vitaminas e minerais necessários para se manter em jejum por tanto tempo. É importante ressaltar que a gente não está sugerindo que você fique mais de um ano sem comer, mas sim que você aprenda mais sobre estratégias alimentares e também veja com o seu profissional se você precisa suplementar alguma coisa ou qual período de jejum é melhor para você, para você não sair por aí fazendo besteira, se machucar e fazer mal para a sua saúde. Inclusive, falando em profissionais da saúde, o próprio Dr. Jason Fang, que é um médico e autor canadense, recomenda para os seus pacientes, principalmente aqueles com maior grau de resistência à insulina, jejunos mais longos, justamente aí acima de 24 horas. Porém, você não precisa começar ficando dias e dias sem comer. Pode ser uma boa ideia para você se acostumar com essa ideia e você atrasar seu café da manhã. Então, se você costuma, por exemplo, jantar 8 da noite, tomar café da manhã às 8 da manhã, talvez tomar café da manhã às 9 da manhã, já seja de uma maneira muito simples e fácil de você prolongar seu jornal de jejum em uma hora, sem ter nenhum esforço, né, praticamente. Você só vai comer um pouquinho mais tarde e você pode ir mudando isso progressivamente, 10 horas, depois às 11, até você pular ele completamente, se você quiser. Assim, com o tempo, você vai se acostumando a fazer jejum, vai conseguir pular o café da manhã e quem sabe, por passar do tempo, até mesmo pular o almoço e ficar só com o jantar. Isso configuraria um jejum de 16 por 8 e depois até mesmo o jejum de 24 horas, que são as maneiras mais comuns que as pessoas, os nossos leitores também, dizem que praticam o jejum, né, de 16 ou de 24 horas. Exatamente, eles falaram isso pra gente no nosso Instagram, onde a gente fez o post original que começou toda essa conversa sobre o jejum com eles e segue a gente lá, se você ainda não segue, arroba Senhor Tanquinho, tudo por extenso, a gente tem um monte de post legal todos os dias pra você. E o que perguntaram pra gente bastante lá no Instagram foi qual jejum a gente costuma seguir. Então é disso que a gente vai falar agora pra sanar essa curiosidade. A verdade é que a gente não tem um calendário assim muito fixo e rígido de jejum intermitente. Na verdade, a gente também gosta daquela ideia de tem fome e come, não tem fome e não come, mas o que a gente busca seguir na maior parte do tempo é fazer um jejum de 16 por 8 nos dias de semana, sempre pulando o café da manhã e fazendo almoço e jantar. Às vezes a gente consegue fazer um pouquinho mais comprido, tipo, atravessando um pouquinho mais o almoço ou adiantando um pouco mais o jantar, né, configurando umas 18 horas de jejum e eventualmente a gente faz um jejum de 24 horas. É, especialmente depois do dia que a gente comeu muito, né, foi pra um churrasco, comeu o dia todo, dia seguinte não tá com nenhuma fome, a gente no dia seguinte, se não tá com fome, também não vai ficar se obrigando a comer. Ou mesmo de vez em quando a gente pode acabar comendo um café da manhã numa ocasião especial e aí talvez você não tiver fome depois pulou o almoço ou pulou o jantar. Durante a minha semana carnívora, que foi o último vídeo postado aqui no canal, eu experimentei com jejum de 16 por 8, porém um pouco mais cedo, né, fazendo alimentação mais ou menos durante a manhã e aí no fim da tarde, então dava umas 8 horas de alimentação, porém sem ser pulando o café da manhã, né. E também experimentei com jejum de 24 horas, então é bem fluido mesmo, não existe uma regra fixa do que é melhor e nem a gente se prende muito ao calendário, como o Rony falou. A gente acredita, assim, fazer jejum de vez em quando é bom, tem benefícios, por exemplo, uma vez ou duas por semana fazer um jejum mais prolongado de 24 horas, já pode ser bom, os outros dias você segue normalmente. O importante é você testar, se você for um adulto saudável ou se o seu médico te autorizar, é testar e ver qual tipo de jejum você se adapta melhor, porque com certeza é uma prática totalmente saudável e que só tem benefícios a trazer para a sua saúde. Se você quer saber mais sobre os benefícios do jejum, a gente separou 10 benefícios num infográfico simples e bonito de você entender, você pode imprimir, você pode consultar, pode fazer o que você quiser, todos baseados em ciência, está no link aqui na descrição para você baixar de graça. E fechando o assunto aqui, essa discussão rapidinha, são dois lembretes importantes para você. O primeiro é que diferentes pessoas vão se adaptar para os diferentes modelos de jejum, então pode ser interessante você testar, se você sempre tem fome de manhã, você não tem por que ficar se matando para colar para o pé de manhã e reciprocamente, se você sempre está sem fome de lado, sem vontade de comer de manhã, também não precisa ficar se obrigando, acho que tem muito espaço para experimentação e para descobrir o que funciona melhor para você. E a segunda frase é que o jejum não funciona como uma chave de liga-desliga com alguns níveis de operação. Na verdade, não vai ser, por exemplo, você ingerir água com umas gotas de limão que vai quebrar o seu jejum e também não vai ser você fazer 12 horas que você vai estar colhendo todos os mesmos benefícios de quem faz 24 horas e de quem faz 48 horas. Então, o jejum não é uma questão de sim ou não binária, tem vários fatores envolvidos, mas o mais importante é que você encontre a forma mais adequada a você ou mesmo se você não se adaptar com nenhuma forma, então não faça o jejum porque ele também não é obrigatório. Exatamente, não importa só quando você come, também é importante o que você come, não adianta jejuar por 16 horas e comer só pizza com bolacha recheada no resto do tempo, isso não vai ser bom para você, é melhor comer normal, refeições como café, almoço e janta baseado em comida de verdade. E falando no o que você come, a gente vai deixar para você um vídeo aqui do lado que é o desafio carnívoro que o Guilherme gravou recentemente. Tem bastantes aprendizados, acho que você vai gostar bastante e também a gente vai deixar na descrição como eu falei o infográfico e também mais alguns recursos para você aprender mais sobre o jejum. Então a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço do Sr. Tanquinho!